Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Vem que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, quanto mais eu me entrego Já fui, eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver O meu arremate pra você Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Beijo César e beijo Fabiano Eu quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Vem que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, quanto mais eu me entrego Eu já fui, eu já fui Eu quero a felicidade, saber na verdade Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração